Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sexta rodada aqui das Olimpíadas da FI de 2022 e a gente teve aí hoje vitória do Krikor, empate do grande mestre André Diamante, grande luta, empate de Alexandre Fir, grande luta, vamos dar uma olhada aqui na partida do Supi, vamos lá! Muito bem galera, hoje o Brasil pegou o time da Colômbia, aí a gente tem aqui o mestre FI de Cardoso, qual o Cardoso? O Lucas Cardoso? Não, é da Colômbia galera, é o Cardoso Cardoso, né? Então se perguntando aqui Cardoso, é o Cardoso, não, é o Cardoso Cardoso, o nome dele aqui é o José Gabriel Cardoso Cardoso, é galera, um forte jogador aqui, vamos dar uma olhada então, aqui o Cardoso abre com E4, o peão do rei e aqui C5, a defesa siciliana pelo Supi. Cavalei em F3, D6, indo para as linhas padrão aqui de siciliana, D4 abrindo a siciliana, peão toma, cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3 e aqui, galera, é o Supi, né? A Nairdorf aqui da defesa siciliana, vamos ver aqui bem agressivo, Bispo G5, a variante ultra sharp, ultra agressiva, cavalo BD7, dama E2, aqui muita gente joga com F4, também umas linhas bem ardidas, dama E2, muito jogado hoje em dia também, H6 questionando o Bispo, Bispo H4, G6 aqui pelo Supi e F4 agora aqui, hein? O que que é isso? Vai avançando com força aqui o Cardoso, o Supi responde aqui com E5, temos peão toma, peão toma, cavalo está atacado e aqui o Cardoso, Cardoso faz Grand Rock, é galera, a turma aqui é extremamente preparada, né? Aqui não tem jogo tranquilo, não. Olha que legal esse lance, aqui o ponto todo é o seguinte, o Supi faz aqui o lance Bispo G7, tá? O lance, os lances mais jogados da posição, Bispo E7, Bispo G7 e dama C7 também. Ninguém captura esse cavalo, Rafa? Em geral, não. Aqui se você captura o cavalo, né? Tá vindo E5 com um ataque aqui feroz, né? O rei no centro, cavalo cravado, tudo caindo. Tudo bem, pretas tem uma peça a mais, tem um tempo agora, podem seguir com Bispo C5, E por F6, cheque, rei F8, cavalo E4, eu acho que não precisa continuar, né? Eu acho que o Supi não ia gostar de jogar essa posição aqui de negras, por isso ele preferiu seguir simplesmente com Bispo G7. É, a partida seguiu com o cavalo B3, colocando o cavalo em segurança, Roque, e aqui cavalo D5, colocando pressão em F6, uma vez que o cavalo está cravado. G5, sai daí com Bispo, Bispo volta lá pra E1, cavalo por D5, torre por D5, e aqui dama em C7, o Supi já coloca alguma pressão na coluna C, protege aqui o peão também e sai aqui da coluna da torre, né? G3 foi jogado, temos aqui B6, os Bispos vão jogar, Bispo C3, Bispo B7, e aqui atacando a torre do Cardoso Cardoso, e o Cardoso manda bala no lance de torre D1, colocando aí a torre em segurança. A cavalo em F6, pressão agora no peão central, Bispo G2 protegendo, tá tudo tranquilo, tá em casa, A5, segue atacando na ala da dama, A3, aqui foi jogado pelo Cardoso. O Bispo joga lá em A6, agora atacando a dama, a dama vai pra segurança em F3, e agora Bispo aqui em C4, o que que é isso? Aqui H4 foi jogado, que partida hein galera, H4 aqui, então indo pra cima aqui da ala do rei, do Supi, enquanto o Supi ataca na ala da dama, o Supi mantém tudo fechado aqui, faz o melhor lance em G4, a dama pula pra casa de F5, pressão em E5, pressão na ala do rei, se o cavalo sai daqui, cai peão, né, o Supi também atacando na ala da dama, muito legal a partida, torre de F em E8, foi jogado aqui protegendo o peão, e agora cavalo D2, manobrando aí, atacando o Bispo, agora tentando sobrecarregar a dama, né, que tá defendendo todo mundo. O Supi sabe disso, segue com o Bispo em A6, tirando a sobrecarga da dama, e o cavalo passa pra casa de B3, e aqui Bispo C8, sai daí com essa dama, a dama volta pra lá pra F2, e agora Bispo em E6, bela manobra do Bispo aqui pelo Supi, e aqui rei B1, o lance profilático, fez o melhor lance da posição aqui, o Cardoso, né, colocando o rei aí fora da coluna C. O Supi aproveita pra pesar na coluna C, com torre de E em C8, e agora A4 aqui pelo Cardoso, evitando, né, o famoso peão para A2 aqui, e o Supi segue com dama aqui em B8, né, então aqui a posição muito interessante pro Supi, preparando o batalhão aqui, né, se fosse aqueles jogos de aviãozinho do fliperama lá, é quando o aviãozinho pegou duas turbinas aqui, sai três tiros, né. Aqui a partida seguiu com torre de H em E1, super protegendo o peão central, e aqui o Supi vai pro lance torre C4. E o Cardoso fica com receios aqui, porque agora começou todo tipo de ataque aqui na posição, tá caindo o peão de A4, existe pressão aqui pra cima do cavalo, esses peões vão avançar, então aqui o Cardoso vai pra uma ideia bem interessante, é que ele faz esse lance torre C5, aqui tentando bloquear a diagonal de casas claras, entregando a torre na cara de todo mundo, muito legal aqui esse lance. E o Supi vai pro melhor lance da posição aqui, bizarro o entendimento de xadrez desses caras, torre por C3 aqui, o cara oferece a torre e ele fala, pega a minha, né, olha isso, o que que é isso, o Supi aqui, não deixa o cara sacrificar, ele fala o que, quem vai sacrificar aqui sou eu, torre por C3 aqui, B por C3, que legal, né, aqui, enfim, existe uma pressão aqui forte em E5, né, que também é bastante incômoda, claro que dá pra capturar essa torre e jogar um lance como cavalo por D5, seria possível nessa posição e seguir com o bispo D7, mas, enfim, aqui as brancas têm um jogo interessante, D6, bispo C6, ficam com esse peão passado incômodo, ficam com pressão aqui em E5, e o Supi quis evitar essas linhas aqui e realmente as brancas têm um forte contra-jogo, né, então foi muito legal esse lance torre aqui por C3, B por C3 e agora Dama C7, o Supi poderia também aqui capturar, de repente, a torre agora, jogar um bispo toma e depois um Dama D6, aqui tá com igualdade material, né, e jogar essa posição aqui, enfim, tentar, é, uma posição que não é muito clara, né, não é muito clara depois de algumas trocas, os computadores falam que aqui as pretas têm forte vantagem, assim, de 2, 3 pontos de vantagem, mas na prática, uma posição ainda bem complicada, com reis expostos, né, muita peça no tabuleiro, não é tão claro, assim, para um ser humano que se você olhar assim, bate o olho aqui nessa posição e fala, ah, aqui as pretas devem ter 3 pontos de vantagem, 4, não é bem assim, né, pessoal, mas, enfim, aqui tinha essa continuação, então, com o bispo toma, que era o que o computador faria. O Supi segue aqui com o Dama C7, uma continuação mais humana aqui indo para cima, temos aqui Torre em B5 e agora Torre em B8, protegendo o peão, aqui Dama em E3, protegendo lá em C3 e Cavalo E8, manobra o Cavalo, aqui o Supi, porque a Torre tá meio presa aqui ainda, né, partida seguiu com o bispo em F1, o Cavalo foi para D6 e aqui Torre em D1, né, que legal, o Supi não se preocupou ali em capturar a Torre, porque a Torre tava, de qualquer maneira, ia ser capturada, né, Cavalo por B5 recupera a qualidade, Bispo por B5 e aqui Bispo em F8, trazendo mais peças para o ataque. Torre D3 foi jogado, super protegendo em C3, Torre D8 tentando eliminar um dos defensores, Cavalo D2 e aqui Rei G7, adoro esses lances Rei G7 no meio do nada, né, pegando fogo ali na ala da Dama, manobra de peça e tal, Rei G7, mas o lance é muito bom, né, protegendo aqui em H6, dando liberdade para o Bispo poder jogar. Partida seguiu com o Cavalo C4, Bispo C5, agora faz bastante sentido, o Rei G7, aqui Dama em D2 e agora o Bispo volta lá para E7. Temos o Cavalo manobrando para E3 e o Supi conseguiu fazer o lance 40, galera, o tempo dele tava acabando, né, o tempo dele tava acabando, todo mundo fez o lance 40, vai ganhar mais meia hora no relógio, mesmo assim o Supi gasta bastante tempo aqui para fazer o lance em Torre D6, a posição de fato é bem perigosa, né, bem crítica, ataques dos dois lados, uma partida muito intensa que eles vão jogando aqui, Bispo C4 jogado agora pelo Cardoso e Bispo D7, né, Bispo C4 exclama aqui, um lance muito, muito bom mesmo na posição, o Supi segue com o Bispo D7 atacando o Pião, aqui Bispo B3, Dama C5, Dama em F2 aqui atacando na ala do Rei, Torre F6 atacando a Dama, Dama em E2 aqui escapando, Torre D6, Dama F1 e aqui tem um contexto, galera, tem um contexto, né, o Krikor ganhou a partida hoje, Diamante empatou e o Fier nesse momento, nesse momento praticamente por aqui assim, o Supi olha para o lado e vê que o Fier também empatou, ou seja, se o Brasil empatar, o Brasil vence o match, né, o Brasil vence o match e aqui além de tudo não tem muito como evitar aqui jogar um Torre F6, por exemplo, que é o melhor lance da posição e depois de Dama D1 não tem muito como você mudar outro lance, jogar outro lance que não seja a Torre D6, por conta da pressão forte na coluna D. Então meio que o Supi, além desse contexto de que o empate já garante o match para o Brasil, além de tudo tem esse contexto que de fato é a melhor coisa a se fazer aqui, realmente aí para esses lances aqui de repetição, e aqui eles repetem algumas vezes, e a gente tem então mais um empate aqui na sexta rodada, que é isso, Cardoso, Cardoso mandou bem aí, mandou bem, escapou da derrota aí contra o Supi, a gente teve aqui no relatório, a gente percebe que ambos foram muito precisos, lances brilhantes para cada um, né, o do Supi torre por C3, o do Cardoso bispo C4, realmente uma partida muito intensa, os computadores falam que o Supi tinha possibilidades ali de lutar por uma vitória naquele momento bispo por torre, aquela continuação que a gente viu, mas como a gente viu também a posição não era tão clara, que seria uma posição vantajosa ou até mesmo vencedora, além de tudo o tempo do Supi estava bem curto, e tinha tudo esse outro contexto aí rolando, lembrando que é uma batalha de equipes, e não uma batalha individual, o torneio, as Olimpíadas de xadrez são uma batalha por equipe, então o tempo todo é igual uma banda, você vê um olhando para o outro, um olhando para o tabuleiro do outro, vendo o que está acontecendo, a banda não é assim, a banda é musical, o guitarrista está olhando para o baixista, o baixista está olhando para o baterista, não sei o que, todo mundo naquela lá, e aqui no xadrez é a mesma coisa, nas Olimpíadas, você vê toda hora um olhando para o tabuleiro do outro, porque isso influencia na sua estratégia também. Então é isso, o Brasil ganhou, venceu o match aí hoje, muito bem, venceu aqui o match na data de hoje contra a Colômbia, e segue firme aí nas Olimpíadas da FI de 2022. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês, e até a próxima, valeu!